E aí pessoal, só de boa? Câmera? Estamos indo deixar a senhora 90 ali na casa dela Ela é meio perigoso, mas nós é rindo Vamos lá, caminho diferente, vocês nunca viram esse caminho aqui O que eu vou fazer hoje, né? Esse aqui vocês já viram Espero que eu estou já pegando bem E dá um like aí no vídeo, quem gostar É nóis Ai Eu tenho que se dar muito pra ela andar bem de garupa Porque ela não está 100% ainda Igual de garupa que eu nem sinto que está lá atrás, entendeu? Eu posso dar uma pirueta aqui que ela nem se mexe É nóis, é nóis A gente vai lá na estrada do Campo Limpo ali Olha lá, perigoso pra caralho Rouba pra porra Lá não pode vacilar Pode ir, senhor Pode ir Pode ir Só fechar bocates Tem um pássaro aí Parece que é uma missa na praça, legal E aí, tiozinho Brunão, fila da gaita Hehehe Hehehe Ai, cacete E salve pros mano aí que estava ontem lá no tiozão Pediram salve, mas eu não lembro o nome de ninguém Hehehe Memória foda Ximária Aquele detalhe do terceiro também na rua devagar é foda, né? Ai, gripe do cacete, tá louco Aqui já começa a parte crítica para assaltos, roubos e etc Aqui tem que ser só na mesma sequência Aqui tem que ser só na mesma sequência, como disse o Mike Daqui pra lá, ó Taboão, pança É moiado Tiozão Não é assim Tem que ser assim, a 200 por hora Tem que ter o radar, pança Tiozão E aí, tio vai Se lasque Buraco, 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 buraco Tiozão 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 Que é perigoso Salve aí pros mano que mora pra essa quebrada aqui Pra esse lado aqui Taboão, emboa, etc É nóis, é nóis Cadê? Pra daqui é 40, mano Aqui você tem que parar a moto praticamente Botar a moto no chão assim, no pézinho e passar Onde vaga aqui é? Esse cara Rubens, ó Fala o tipo dele Rubens rodão, pants Deixa eu marear dos cor Tá certo Carreta Bom pessoal, é isso aí Vou desligar o vídeo por aqui Tá bom que tem um vídeozinho da volta É nóis, a praça de junai Valeu e até o próximo vídeo Fui Tchau